Oi gente, mais um dia de Veda e hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho sobre três quadrinhos que eu pretendo ler talvez até o final de abril ou talvez até o final de maio, eu não sei como é que vai estar o meu tempo mas são três quadrinhos que eu quero muito ler e tô com uma certa pressa pra que isso aconteça Vai ser um vídeo rapidinho, eu espero, e eu vou começar já mostrando o Império dos Mortos que é do Romero e do Alex Maliv, esse é o primeiro ato eu ganhei esse quadrinho já faz um mês, mais ou menos, e ainda não li talvez vocês não saibam, mas eu adoro zumbis, e zumbis são uma das minhas criaturas sobrenaturais preferidas então eu curto muito ler quadrinhos de zumbi, mas ainda não li The Walking Dead o que é um pouco esquisito, porque né, se a pessoa gosta de zumbi, deveria ter lido The Walking Dead eu só vejo a série, shame on me então o Império dos Mortos me pareceu bem interessante, essa capa aqui é um vampiro escravizando um zumbi, parece uma coisa meio maluca né pra continuar ainda dentro do universo zumbi, eu quero ler o segundo volume do Ai Zombie que eu li o primeiro volume mês passado, eu quero ler ainda esse mês então o segundo volume também tem a ver com vampiro dessa vez pra quem não conhece, Ai Zombie é uma série que fala sobre uma menina, que é uma zumbi mas não só ela, tem vários personagens sobrenaturais os amigos dessa zumbi estão tentando resolver um mistério que tem a ver com os vampiros que vai ser a história desse segundo volume, tô com uma certa expectativa eu sei que tem uma série pra TV também, mas eu nunca assisti, eu não sei se é boa tem uma certa curiosidade, mas não tanto pra assistir, tem mais pra ler os quadrinhos que parecem ser muito bons, eu gostei bastante do primeiro, não é assim uma obra-prima mas me interessou a ponto de querer ler o segundo e eu tenho até o quarto volume aqui pra ler então pretendo ler pelo menos um por mês do Ai Zombie e por último um quadrinho um pouco mais, digamos assim, cult que é Azul é a Cor Mais Quente que foi hype um tempo atrás por causa do filme eu já vi o filme, gostei muito do filme e ainda não li o quadrinho, quero muito ler pra quem não sabe então é um pouco autobiográfico e eu espero que eu consiga ler nas próximas semanas o Azul é a Cor Mais Quente esse aqui tá na minha estante esperando pra ser lido há bastante tempo então vou dar uma certa prioridade pra ele e pro Ai Zombie que como eu quero ler um por mês eu vou, quero terminar agora em abril ainda então as minhas prioridades são esses dois mas eu pretendo conseguir terminar também O Império dos Mortos porque enfim, três quadrinhos é pouco pra ler em um mês eu deveria ler mais mas ser adulto não tá fácil não tá sendo fácil é isso, se vocês gostaram deixa um like não esquece de comentar três quadrinhos ou dois ou um ou qualquer quadrinho que vocês pretendam ler ou que vocês já leram e querem me deixar de recomendação me sigam em todas as redes sociais e eu espero ver vocês amanhã com mais um vídeo aqui no canal para o VEDA tchau!